Música Eu adoro acompanhar o Fank Tank Sempre tem lá um vídeo pra novo pra você ver umas dicas legais de sapato Tá aí de uma fofa falando E sapato, qual é a mulher que não gosta, né? Eu tô amando Nós duas já participamos, né, Doro? Os vídeos estão maravilhosos Eu adoro E que as novas parceiras também venham E façam desse grupo ainda maior E só alegria aqui Música 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 A gente buscou inovar e a gente foi pensar onde é que a gente podia buscar a inspiração E nossa inspiração foi no street art Que é uma coisa que tá tendência absoluta pelo mundo afora E tanto é que toda a parte visual do Vem Que Tem Ele é hoje grafitado É uma coisa bem rua mesmo E além de ser tendência Aproxima muito com o público E é bem esse estilo que a gente quer passar, né? Que você faz a sua moda Você faz a sua arte Você faz do seu jeito Hoje é o Vem Que Tem que tá de cara nova Eu tô ajudando a dar essa cara nova Fiquei entusiasmado Foi um desafio E eu queria entender Como sempre Como é que eu poderia Falar sobre amor nessa situação E foi quando eu Acabei chegando ao resultado Que eu fiz a menina Vem Que Tem A arte tem bastante corações Um pouco de planta e amor Colho bem Ela demonstra, né? Uma coisa que eu acho muito importante Ela fala visualmente E tem uma frase pra ajudar Que estilo é você pelo lado de fora E é o melhor que você tem a oferecer Que você consegue botar pro lado de fora Então foi isso que me inspirou um pouco Espero que a galera goste do resultado Eu fiquei super feliz Vamos tentar completando o ano Como vocês sabem E a festa tá linda Eu tô muito feliz De fazer parte desse projeto Com a Sposense E é isso Continue acompanhando nossos vídeos Inclusive já tá no ar Nosso cenário novo Tudo novo Tudo lindo É isso Obrigada, gente Que cresça muito, muito mais Esse projeto Que é um projeto muito legal Muito diferente Muito sucesso pra vocês E que venham muitos e muitos E muitos vídeos E que a gente continue Com a parceria Que é muito top E que a gente continue Obrigado.